Liguei com ela Ao vivo a casa tava lotada Olhei pro camarote, ali você estava Bebendo, dançando, curtindo e beijando o outro Eu olhando aquela cena quase fiquei louco Entrei no meu carro, liguei o som No último volume Aquela música tocando e eu pensando nela Quem será o outro? Alguém que está ficando com ela Fazendo o que eu queria fazer Aquela música tocando e eu indo embora Ela curtindo a balada e eu aqui de fora O jeito é beber pra esquecer Bebendo, dançando, curtindo e beijando o outro Eu olhando aquela cena quase fiquei louco Entrei no meu carro, liguei o som No último volume Aquela música tocando e eu pensando nela Quem será o outro? Alguém que está ficando com ela Fazendo o que eu queria fazer Aquela música tocando e eu indo embora Ela curtindo a balada e eu aqui de fora Ela curtindo a balada e eu aqui de fora O jeito é beber pra esquecer Oh, 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 oh